Como consultar multas no DETRAN? Fala, pessoal! Tudo certo? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. E nesse vídeo atualizado, eu mostro todo o passo a passo para você consultar multas do seu veículo no DETRAN. Vai servir para qualquer estado esse vídeo. Gosta de vídeos desse tipo? Aqui no canal. Já tem outros vídeos relacionados. Se inscreva no canal, deixe o like. Estou sempre fazendo vídeos para ajudar vocês. Então, vamos lá, pessoal. Essa dica serve para qualquer DETRAN de qualquer estado. Primeiramente, você vai vir aqui no Google, na barra de pesquisa. Você vai digitar nada consta. Vai dar um espaço, vai colocar DETRAN. E agora, você vai colocar a sigla do seu estado. Então, São Paulo, você coloca SP. Minas Gerais, MG. Como eu sou do Rio de Janeiro, eu vou colocar RJ. Vou apertar o Enter. E você vai clicar na primeira opção. Nada consta do DETRAN. Quais são os passos que ele pede? Pessoal, ele pede primeiro o número do RENAVAN. Pede o seu CPF ou CNPJ. E depois, pede para você clicar aqui. E fazer uma rápida confirmação. Então, o número do RENAVAN, você consegue pegar no documento do carro. Depois, é só colocar o seu CPF ou CNPJ. E vai clicar aqui em consultar. Então, já apareceu aqui que não tem multa, no meu caso, para o meu RENAVAN. Você pode fazer outra consulta clicando aqui nessa opção. Ou pode finalizar a navegação fechando aqui a guia. Conseguiu? Coloca aqui embaixo, nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos e tutoriais. E eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fique com Deus. Valeu!